Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ana Utilitários. Hoje eu trouxe aqui para vocês Mitsubishi L200 a diesel à venda a partir de R$17.000. Para quem é novo e não sabe, todos os anúncios aqui são do LX, eu não tenho vínculo com nenhum vendedor. Ana, como que eu faço então para conseguir o contato se eu me interessar por alguma das caminhonetes, já que você não tem vínculo com nenhum dos vendedores, é muito simples, tá bom? Aqui embaixo na descrição do vídeo eu sempre deixo os links, tá? E é por lá que vocês conseguem as fotos, a descrição do anúncio e até mesmo o contato dos vendedores. Mas eu peço que vocês tomem cuidado, sempre sigam as dicas de segurança que eu deixo aqui para vocês. Nunca dê de hora jantado, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo e sempre levando alguém, se possível o seu mecânico de confiança, tá bom? E se você gostou aqui dos anúncios, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, é muito importante a sua inscrição. Mais importante ainda é que você deixe bastante like, isso sempre me motiva muito, né, a trazer mais vídeos aqui para vocês. E claro, deixe também bastante comentário, se possível, o nome da sua cidade, eu quero muito saber. Nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite também, dependendo do horário em que você estiver assistindo esse vídeo, para que eu possa interagir com vocês aqui nos comentários, tá bom? E é isso, se possível também fica até o final do vídeo, isso ajuda bastante aqui o canal. É isso aí, e bora para os anúncios! Primeiro anúncio, temos aí uma L200, ano, deixa eu ver aqui para vocês, 2002, ela está localizada na região de São Luís, no Maranhão. Lembrando que aqui são todos os veículos usados, tá bom? Então tem seus detalhes de uso a ser feito. Esse aqui, por exemplo, na parte da frenteira, vai ter detalhes tanto de pintura, tanto de fuzelaria, quanto também de lanternagem, tá? Mas assim, a estrutura dela está muito boa, como a gente consegue observar aí na parte da carroceria, né, está bem bacana. Interiorzinho dela também, o volante, painel, bancos, aparentemente não estão rasgados. Na descrição, ele comenta aqui para mais informações que vocês entrem em contato, tá? Ele realmente não escreveu nada aqui, enfim, de importante, né, sobre a documentação, sobre mecânica, mas pediu, claro, que vocês entrem em contato. Num valor de R$17.000,00. Segundo anúncio, temos outra L200, ano, 94, está localizado aí na região de Belém, no Pará. Esse aqui tem bastante detalhes de funilaria para fazer, tá? Principalmente aí na traseira, bastante detalhes de pintura, de arranhões, nessa lateralzinha também, né, bastante arranhões aí. Claro que esses são detalhes, pessoal, que não impedem o funcionamento, né, do veículo, são realmente detalhes estéticos, mas ainda assim, né, tem aí seus detalhes. Interiorzinho do veículo, bancos aí, tanto de trás quanto da frente, estão bastante danificados, tá? Eu acho que se colocar uma capa já resolva o problema, mas realmente terei que olhar pessoalmente para ver se realmente, né, dá aí para arrumar, enfim, colocar somente uma capa, né? Na descrição, ele comenta que ele vende uma L200, ano, 94, 2.5, 4x4 turbo, 4 pneus zero. O carro tá bom, só pegar e andar, né? Ele fala que aceita troca por Palio ou Fiat, tá? Ano 2015, e que seja 1.4 completo, num valor de 20 mil reais. Terceiro anúncio, temos outro Mitsubishi L200, ele é 4x2 do ano de 95, está localizado em Salvador, na Bahia. Esse aqui, esteticamente falando, já tá bem melhor, né? Assim, a pintura, eu digo, né, de funelaria e tal, já tá super conservado. Interiorzinho do veículo também, o volante, o painel, bancos aparentemente não estão rasgados. E é isso. Na descrição, ele comentou pouca coisa, né? Ele disse que ele aceita trocas, que ele vende aí, né, uma L200, ano 95, carro todo regularizado e documentação ok. Lembrando, pessoal, que se você se interessou, né, aqui por algum dos veículos, vai entrar em contato, que vocês tomem cuidado, sempre sigam as dicas que eu deixo aqui pra vocês. Nunca dê dinheiro adiantado, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo e sempre levando alguém, tá bom? Seja um amigo, um parente, vá visitar também em lugares movimentados, que seja de dia, aquele papo de sempre, tá? Num valor de 22 mil reais. Quarto anúncio, temos outro ali, 200, ele é do ano, deixa eu ver aqui pra vocês, 94, está localizado em Salvador, na Bahia. Tem detalhes também de funelaria pra fazer, claro que também não tá tão ruim, mas ainda assim tem poucos detalhes. A parte do interior aí do veículo, o volante e o painel me parece que estão bons, os bancos aí estão um pouquinho rasgados, tá? Pelo menos o do motorista, mas os bancos de trás já estão bem melhores, né? Bem mais conservados. Na descrição ele comenta que ele não aceita trocas, que ele vende uma L200 conservada, precisa de dois pneus, calota original traseira está guardada, documentação ok, dute em branco e observação, ele diz que tem conversa, né? Então dá aí pra talvez baixar o preço ou, sei lá, fazer uma troca aí, enfim. Num valor de 23 mil reais. Quinto anúncio, temos uma L200, essa localizada na Paraíba, tem detalhes também de funelaria, de pintura, principalmente na parte da da frenteira aí, né? Alguns arranhões, algumas marcas também de uso, pneus me parece que estão conservados, interiorzinho do veículo também, né? O volante, bancos aí, me parece que os bancos estão encapados, não tenho certeza, então, enfim. Mas, enfim, tá super conservado também. Na descrição ele comenta que ele aceita trocas, que ele vende uma L200 quitada e emplacada no ponto de transferir, toda revisada, cabeçote novo, 4 bicos, injetores novos, turbina nova, todos os óleos e filtros novos, tudo na garantia, bancada boa, pneus meia-vida, 4x4 funcionando, suspensão boa e que ele vende ou troca, tá? Num valor de 27 mil e 700 reais. Sexto anúncio, temos outra L200, ela está localizada em São Paulo. Bom, pessoal, ela está, assim, super conservada, pintura boa, boa de estrutura também, interiorzinho dela super conservado, tanto bancos quanto painel, volante. Na descrição ele comenta que ele aceita trocas, né? Que ele vende uma caminhonete com placa Mercosul, licenciado, 4x4 funcionando. O único detalhe, ele fala que é o motor, né? Que está assoprando e precisa fazer a troca de anéis e que ele troca por saveiro ou carro menor ou moto. Então, tem esse detalhezinho aí, né? Do motor que precisa arrumar, num valor de 28 mil reais. E em sétimo e último anúncio, temos aí o último, né? Uma última L200, ano 97, está localizada no Distrito Federal. Ela está super conservadinha, né? A pintura está boa, pneus também. Na verdade, pessoal, não encontrei nenhum detalhes aí de pintura, de ferrugens, batidas, né? Interiorzinho do veículo, a gente consegue observar que a parte dos bancos estão um pouquinho rasgados, mas pouca coisa. Volante e painel estão em bom estado. Na descrição, ele comenta que ele vende uma L200, 4x4. O carro está comigo há 4 anos. Ele fala que fez o motor por completo em 2019. O carro está abaixo do valor do mercado, pois tem detalhes de estéticas, normal, de carro da cidade. O carro sendo usado diariamente é para quem conhece o modelo, sabe do potencial e conhece suas limitações. Ele fala também que aceita a possível troca por pageiro ou eco-esporte, né? E é isso. Num valor de 28 mil reais. E bom, pessoal, foram esses os anúncios de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Que vocês tenham curtido. Lembrando que se você gostou, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. É super importante a sua inscrição. Mais importante ainda é que você deixe bastante like. Isso me motiva muito a trazer mais vídeos aqui para vocês. E claro, deixe também aqui nos comentários o nome da sua cidade, né? Eu quero muito saber. Nos deixe um bom dia, ou boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo esse vídeo. E, pessoal, gostaria também de pedir, né? Para quem é novo aqui no canal e ainda não conhece, eu tenho mais outros dois canais além desse. O Ana Autos, que é meu canal principal. Lá eu apareço, é mais dinâmico. E o Ana Caminhões também, tá bom? Então, se possível, vão lá também curtir, comentar, se inscrever. Você será muito bem-vindo. Queria agradecer também, né? O pessoal aqui que está chegando, né? Sejam muito bem-vindos. E o pessoal também que está sempre comigo, interagindo, comentando, curtindo aí nos três canais, né? Tem gente que realmente assiste os três canais, comentem todos. Fico muito, muito feliz, muito agradecida de verdade, tá bom? E é isso. Que Deus possa abençoar imensamente a vida de vocês. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau!